Junto com várias autoridades, o governador Ronaldo Caiado conheceu a nova sede do Batalhão Rodoviário Estadual, na GO070, na cidade de Goiás. O prédio foi reformado e ampliado pelos próprios policiais do batalhão. Foi um trabalho, uma participação de toda a comunidade, envolvendo, juntamente com os nossos policiais militares, um sonho conquistador de melhorar as instalações físicas para os nossos próprios policiais terem mais dignidade, mais conforto e também no atendimento ao nosso cidadão de bem. O governador se disse emocionado ao saber que a terceira companhia do batalhão rodoviário vai se chamar Totó Caiado, o nome do avô dele. Me emociona sob maneira, porque como o neto mais velho do senador Antônio Ramos Caiado, com quem tive a oportunidade de conviver grande parte da minha vida, com o meu padrinho que era, e que essa companhia recebe o seu nome. Daqui o governador segue direto para a cidade de Goiás, onde tem compromissos oficiais até a próxima sexta-feira, por causa da transferência simbólica da capital do estado para a cidade de Goiás. Ronaldo Caiado deve voltar para a capital na sexta-feira à tarde para receber o presidente Jair Bolsonaro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.